Pessoal, nós no dia-a-dia, com o trabalho, estamos a construir uma grande equipa. No dia-a-dia, treino após treino. Mas também queremos construir equipa grande. E equipa grande constrói-se com triunfos a ganhar. A ganhar. Isso é que diferencia clubes maiores e clubes menores. É o número de sucesso que tem, o número de títulos que ganham. É isso que diferencia. Portanto, nós, é as duas coisas. No dia-a-dia, uma grande equipa, o nosso trabalho com o que vamos fazer ali dentro. Nos jogos, uma equipa grande. Ganhar, 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 ganhar. E hoje, repito, na nossa casa, no nosso coração, como eu vos disse no hotel, com a nossa família, tem que nos dar conforto, tem que nos estimular, tem que nos motivar, olhar à volta e ver a gente que nos ama, a gente que nos apoia e muitos deles faz muito quilombo para chegar aqui, com sacrifício pessoal para estar aqui no estádio a puxar por nós. e nós temos de ter esse respeito, respeito para com eles e respeito para connosco, cada um de vocês e com o grupo, ok? Porque a família começa aqui e continua ali, com 30, com 40, com 50 mil. E é esse respeito que a gente lhes merece e a nós e ao nosso trabalho. Ganhar, ganhar, ganhar.